Se o seu sonho é reformar sua casa inteira ou algum cômodo esse vídeo é para você. Eu sou suspeita porque amo uma reforma. Cada hora eu reformo um cômodo desse meu apartamento que é onde eu gravo esses vídeos para você. Mas para completar ainda falta 1 quarto. Então em breve teremos mais reforma pela frente. Você deve se perguntar como eu faço para juntar dinheiro e me programar para minha reforma. Antes que eu mostre a planilha que está na descrição do vídeo para te ajudar com esse sonho de reformar você precisa fazer uma pesquisa de preços dessa reforma. Mas enquanto eu vou contando tudo para você nesse vídeo você já pode colocar a planilha que eu fiz em parceria com a Creditas para baixar e chegar no final do vídeo pronto para começar a tirar os seus planos do papel. Combinado? Ponto importante. Qual cômodo ou espaço você deseja reformar? Decidiu porque agora vem uma lista de coisas que você precisa providenciar os valores. Número 1 vai ter demolição, vai precisar de caçamba. Aqui em casa quando eu fecho uma reforma no orçamento do mestre de obra ele já inclui todo esse valor. Mas no seu caso eu não sei como vai ser. Número 2 você vai fazer um projeto com arquiteto qual o valor desse projeto? Ele vai acompanhar a obra, vai ter que orçar tudo isso. Aqui em casa eu sempre contrato um arquiteto porque é muito mais assertivo do que eu sair fazendo as coisas da minha cabeça e tendo que pagar mais caro para refazer. Número 3 vai precisar de engenheiro para emitir algum laudo, vai derrubar uma parede. Número 4 você vai precisar de piso e revestimento? Quantos metros quadrados? Qual modelo? Vai ter que fazer um orçamento de tudo que você vai precisar para assentar esse piso, rejunte, massa, cimento e sei lá mais o que. Você vai ter que perguntar isso lá na loja. Ele vai te passar tudo certo. Número 5 vai trocar a iluminação, vai ter que pesquisar preço da luminária, fios, enfim. Número 6 vai mudar a parte elétrica, caixinhas, fios, tem que colocar tudo isso no orçamento. Número 7 e os acabamentos? Torneiras, registro, chuveiro, ralo, saboneteira, bacia sanitária, ducha, papeleira e etc. Coisa cara que é o tal do banheiro. Cheio de detalhes. Tem que ficar esperto. Número 8 mão de obra para demolir e instalar tudo que você deseja. pedreiro, mestre de obra. Aqui em casa já contrata uma pessoa que entrega tudo pronto, até pintado já. Agora caso isso não seja sua realidade, número 9 você vai pintar quantos metros quadrados, qual tinta, vai ter textura, não vai, vai lá na loja fazer um orçamento. também. Número 10 vai ter gesso? Quanto custa o material mais a instalação? Calma que já está acabando. Número 11 nem tem mais dedos. E a marmoraria, bancada, pia? Vai trocar. Número 12 é faxina pós-obra. Pode colocar no orçamento também. Número 13, gastos extras. Coloque pelo menos 10% a mais. Infelizmente sempre tem uma surpresa na obra, um erro de lá, outro de cá, um cano furado. Que tristeza. Então você precisa estar preparado. Aqui em casa mesmo na última obra furou o cano da vizinha. Lembrando que contabilizei somente a reforma. Nem levei em consideração o que está faltando. marcenaria. Vamos agora para a nossa planilha gratuita em parceria com a Creditas que é a principal plataforma de crédito da América Latina e parceira deste canal. Link na descrição para baixar. Vamos supor que para essa reforma você precise de 20 mil reais e você vai reformar apenas o banheiro e o quarto. É um exemplo. ponto importante. Quem quer que eu chame aqui no YouTube economismo especialista em reformas? E quem sabe ela não disponibiliza até uma planilha de orçamento de obra. O que você acha? Para acelerar muito mais o seu processo. Mas tem que comentar aqui. aqui embaixo a hashtag eu quero para saber se você quer ou não quer. Tem que decidir. Vamos abrir a planilha agora que está na descrição do vídeo. Abrindo a planilha vamos colocar adicione seus projetos, reformar apartamento. Quanto vai custar? nesse exemplo 20 mil reais. Colocou aqui. Quanto você já tem para essa reforma? Vou começar a poupar esse mês. Não tenho nada. Coloca zero. Já está zerado aqui. Mas se você tiver algo já tenho 500 reais. Aí você coloca aqui. Não tem. Está tudo bem. Vamos zerar. Salário líquido. Quanto cai na sua conta de fato? Vamos colocar aqui nesse exemplo 4 mil reais. Aporte mensal. Vamos supor que você possa juntar 15% do seu salário para realizar esse sonho. Então 15% de 4 mil dá 600 reais. Beleza. 600 reais. Então você vai demorar 33 meses para realizar esse objetivo. Mirna, mas eu quero realizar isso muito antes, em 2 anos. O que eu faço agora? vamos trabalhar com alternativas. Mas deixa eu te explicar aqui a planilha. Começou a poupar? Já vem e coloca aqui. Mirna, eu comecei a poupar em dezembro de 2021. Poupei os 600 reais. Você vem e anota aqui 600. Mirna, em janeiro de 2022, vamos supor, eu poupei mais 600. Coloca aqui 600 reais. Fevereiro, mais 600. está atualizando a planilha? Já aparece aqui. Total guardado até o momento 1.800 reais. Quantos meses faltam? 30 meses. Quantos meses com aporte? 3 meses. E quantos por cento você já juntou do valor total? 9%. Mas beleza. Você quer realizar isso antes de 33 meses. Então temos algumas alternativas. alternativa número 1. Juntar mais do seu salário todos os meses. Mirna, se eu juntasse 20% para esse objetivo, daria 800 reais por mês. Você realizaria em 25 meses, quase 2 anos. Tá, Mirna, mas eu não consigo juntar mais nada. Então vamos voltar aqui aos 600 reais. Alternativas que temos décimo terceiro. olha que maravilha. Então ao invés de você juntar 600 em dezembro, você pegou todo seu décimo terceiro e foi para reforma. Então você já colocou 4.600. Olha que sonho. Quanto você já juntou? 5.800. Então você vai acelerar muito mais o seu processo. Vai chegar a esse valor que você precisa juntar de 20 mil mais rápido. Então vamos supor que você foi juntando 600, 600 todos os meses até chegar no outro ano para você receber o outro décimo terceiro. Que maravilha, não é mesmo? Vamos lá. Novembro. Tô chegando perto. Dezembro de 2022 você juntou mais 4.600. quanto é que temos? 15.800. Então assim você já vai acelerando o seu processo. Agora falta 4.200. Outra alternativa que você tem ao invés de poupar o seu décimo terceiro, juntar mais dinheiro e economizar mais do seu salário é uma renda extra. Quem sabe fazer uma renda extra para conseguir juntar ao invés de 600, 800 reais todos os meses. Também é uma alternativa. E vale lembrar que é possível você economizar com a obra porque vai render algo ao longo desses meses também. Agora caso você não possa esperar para fazer essa obra ou essa reforma se for algo urgente como está lá com o cano quebrado vazando na casa do vizinho e você não tem uma reserva de emergência nesse caso você vai ter que recorrer a uma linha de crédito. Nessas horas a Creditas pode te ajudar com crédito para reforma e atendimento especializado nisso. Para você dar conta dessa urgência você vai ter o dinheiro na mão para conseguir negociar mais descontos com fornecedores e prazos de até 240 meses para pagar. Se você achar interessante e fizer sentido é só você acessar o link da descrição que tem mais informações. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.